Os candidatos pró-democracia tiveram uma vitória esmagadora nas eleições locais de Hong Kong. A eleição dos conselheiros distritais, que lidam com questões como lixo ou rotas de ônibus, geralmente gera pouco interesse. Mas no domingo, elas assumiram um significado diferente devido ao movimento de protesto. Segundo os resultados parciais, 388 candidatos pró-democracia conquistaram uma vaga contra 59 favoráveis a Pequim e cinco independentes. A eleição dos conselheiros distritais já é um referendo de fato e demonstra como o povo de Hong Kong merece eleições livres. Quando mais de 70 ou quase 80% da população votou em uma eleição, porque o povo de Hong Kong não pode recuperar o direito de eleger nosso governo. Não estamos satisfeitos em apenas eleger os conselheiros distritais. A chefe do executivo, Carrie Lam, prometeu em um comunicado que o governo ouvirá humildemente as opiniões dos cidadãos e refletirá seriamente sobre elas. Enquanto isso, Pequim disse que continua apoiando Lam de forma resoluta.